A expansão da produção de petróleo e a licitação para explorar óleo no pré-sal foram elogiados pelo diretor executivo da Agência Internacional de Energia, na cerimônia que formalizou a Associação do Brasil à agência. Faiti Birol lembrou também da liderança do Brasil na produção de energia de baixo carbono, como o etanol, e dos investimentos massivos em hidrelétricas. E tudo foi possível graças a políticas públicas. Ele afirmou que o conjunto de políticas importaram, importam e importarão, e vão servir de inspiração para outros países em todo o mundo. Com a Associação, a Agência Internacional de Energia, o Brasil terá maior acesso aos estudos de ponta realizados pelo órgão, que serão ferramentas para tomar decisões na área energética. Além disso, com a Associação, aumenta a participação do país das matrizes energéticas no mundo. Nós hoje formalizamos este ingresso no que o secretário chama de família. E isso significa o reconhecimento, por parte da Agência Internacional de Energia, da extraordinária importância que o Brasil tem no contexto energético mundial.